Oi pessoal, há hoje uma variedade imensa de produtos no mercado, indicados para o tratamento de pulgas em cachorros. Esse tipo de medicação pode ser encontrada nas mais diversas opções de aplicação, incluindo talco, sprays, óleos e coleiras. Alguns animais podem ter reações alérgicas aos medicamentos quando as substâncias químicas entram em contato com sua pele. Por isso é importante lembrar que a maneira mais indicada de saber como tratar seu animal é consultar um veterinário. Veja nesse vídeo 5 tipos de remédios caseiros para acabar com as pulgas de seu cachorro. Número 1 temos o vinagre de maçã. Uma das maneiras mais eficazes de eliminar parasitas é com o vinagre de maçã. Inclusive, esses produtos é usado tanto em animais como em humanos, no caso de piolhos. Número 2 temos matando as pulgas com água salgada. Coloque alguma colher de sal em um balde com água e depois passe a solução em todos os cômodos da sua residência. Isso evita que as pulgas acabem ficando neles e volte a infestar o cachorro. Número 3 temos as lascas de cedro. Cedro é uma espécie de árvore. Ela é conhecida por inalar um aroma bem característico, assim como o eucalipto. Um dos remédios caseiros para eliminar pulgas que você pode usar é justamente as lascas nessa planta. Número 4 temos os óleos essenciais. Os óleos essenciais também são remédios caseiros para eliminar pulgas poderosos. O grande diferencial dessa alternativa é que além de eliminar os parasitas, o seu peste ainda ficará com um aroma gostoso por muito mais tempo. Você deve aplicar algumas gotinhas de óleo essencial na coleira do animal. O cheiro dele irá repelir as pulgas. Número 5 temos os sprays de limão. Esse é mais um dos remédios caseiros para eliminar pulgas baratinhos que você pode fazer em casas. Você vai precisar pegar o limão, cortar em 4 pedaços e deixar ferver em uma panela com água. Mistura um spray, aplique ela nas regiões mais afetadas pelo parasita. E esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, inscreva-se no nosso canal e tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho